Quando você tá no Quai e você pergunta o nome do filme, o nome da série ou o nome da novela E vem algum palhaço, simplesmente coloca lá pra você te xingando, falando besteira Quando coloca xingando igual esse daqui, que responde, no caso falando do ponto do teu chifre, sacaneando O que você faz? Você segura em cima do comentário do cara, vem denunciar Aqui em denunciar você vai pegar e vai colocar aqui, no caso não é atividades criminosas e mercadorias regulamentadas Seria que prejudicial a menor de idade, que você pode escolher Pode colocar aqui, pornografia e vulgar, no caso aqui eu vou colocar pornografia e vulgar Pronto, denunciou o cara Isso ali vai ser removido depois E assim você resolve esses bobão que fica aí, em vez de falar o nome do filme, ser de boa, ser um cara do bem Colocar o nome do filme, eles param de fazer isso Porque isso aí, se for feito muitas vezes essas denúncias, acaba que o cara acaba perdendo a conta Por conta de palhaçada, por conta de umas besteiras dessas, tá bom? Então fica aí a dica pra vocês Se falar isso, segue aí, se inscreve no canal oficial, eu sou o Rafael Andrade Top, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí